Boa tarde a todos, seria impossível evitar um tom afetivo logo no início que era o Roberto Campos. Eu me encontrava com ele às vezes caminhando no Rio de Janeiro e a primeira pergunta era sempre o seguinte, nós estávamos indo para a hiperinflação, uma daquelas golfadas que a gente dava e a pergunta era sempre, a pergunta iniciar era o seguinte, Paulo, algum risco de melhorar? Então, é um prazer enorme estar passando esse cargo de presidente do Banco Central ao Roberto Campos Neto. Eu acompanhei a formação dele o tempo todo, conversava com o avô, conversava sempre com o pai de vez em quando, quando encontrávamos também e acompanhei de longe e tenho convicção de que nós estamos trazendo uma pessoa de extraordinárias qualidades intelectuais, preparo, morais, etc., para dar sequência num trabalho que sempre dependeu muito de pessoas. Tem várias pessoas aqui que são parte dessa história, o Verlangue está ali, ajudou a fazer o sistema de metas, o Henrique Meirelles está ali, ajudou a manter a coisa dentro da jaula. E o bonito nessa história, que está completando, pelo menos eu sou testemunha histórica há pelo menos 40 anos, eu estava chegando nos Estados Unidos há uns 40 anos atrás, e essa história tem um bandido e tem um mocinho. O bandido é o excesso de gastos públicos e o mocinho, a vítima, era o Banco Central. O Banco Central independente, que foi, aliás, uma criação do Roberto Campos num grande, bem sucedido, do programa de estabilização, porque o programa de estabilização bem sucedido leva um ano e meio. O custo, o sacrifício, a taxa de sacrifício, como a gente chama, é relativamente baixo. Você sofre pouco, é intenso, é uma cirurgia rápida, sofre, mas com certa rápida. E o Brasil está lutando, lutou contra a inflação, como diz um outro presente, nosso amigo ali, o Bevilacqua, era o Banco Central fazendo cirurgia de córnea com picareta. Quer dizer, é um trabalho difícil, porque não havia ajuda, não havia dimensão fiscal no combate à inflação. Então, é uma história extraordinariamente difícil. E eu acho que isso aqui hoje, para mim, do meu ponto de vista, é uma celebração. O papel heróico também do nosso amigo Ilan, que entrou num governo já fragilizado, politicamente, relativamente impopular. E, em dois anos, mostra o grau de maturidade e aperfeiçoamento institucional dessa casa. Quer dizer, trabalhando dentro do sistema de metas, com rigor, com persistência e derruba a inflação. Como um coroamento de um processo de aperfeiçoamento institucional que eu sou testemunha em pelo menos 40 anos. Pelo menos há 40 anos. O vilão de sempre, que era o excesso de gastos públicos, ainda no final do governo militar, é porque ele toma vários disfarces. Ele se fantasia, ele usa, é inteligente, tem muita gente trabalhando a favor, piratas privados, interesses exclusos, políticos também com problemas. E o interessante disso é que é a regularidade do fenômeno. Porque até os militares foram vítimas também desse próprio descontrole no ritmo de expansão de gastos. Porque, no final do governo militar, os gastos públicos cresciam aceleradamente, mas eram financiados pelo refinanciamento dos petrodólares, era a reciclagem dos petrodólares. Então, não é coincidência, logo depois, nós estamos em uma sequência de crises cambiais. O Brasil, tanto que hoje um país de câmbio flexível, precisa ter 400 bilhões de dólares de reserva. Teoricamente, é quase um contrassenso. Mas o que é isso? É o aprendizado. A China precisava de 3 trilhões, porque ela é muito pouco confiável, ela realmente manipula moedas. O Brasil, só 400, já dá para tranquilizar. Mas, se a história fosse diferente, talvez precisasse de zero. Talvez tivesse uma moeda que fosse uma espécie de euro aqui na América Latina. Talvez todos estivessem aderindo à nossa moeda. É um pouco do que eu posso ler no projeto do Roberto de transformar a moeda em conversível lá na frente. E, realmente, todo mundo vai aderir. Por exemplo, tem países que não têm moeda até hoje. A Venezuela está com problema. Então, essa força institucional do Banco Central é algo que nós temos que celebrar. Nós temos que celebrar. Foi um processo muito difícil. E foi mais difícil ainda pela ausência da dimensão fiscal ao longo de todos esses anos. Foi um esforço hercúleo dos economistas. Deixou as digitais aí, são uns quase 4 trilhões de dívida interna. São as digitais dessa falta de coordenação do fiscal com o monetário, onde o peso todo estava sempre em cima do Banco Central. Mas nós vimos essa expansão de gastos, primeiro financiado com empréstimos externos. Depois nós vimos os gastos já disfarçados de crédito subsidiado para a agricultura. E aí, com crédito interno, conta aberta no orçamento monetário, aí começamos a ir no início dos anos 80 para uma hiperinflação. Aí entram os civis também e controlam os sintomas. Primeiro congelam o preço, depois congelam ativos financeiros. E até finalmente se descobre a dimensão monetária. A inflação é um fenômeno monetário. E aí, quando se descobre isso, o Brasil começa a trabalhar com metas de inflação. E nós entendemos o fenômeno e hoje é uma conquista institucional. O que era no início uma luta isolada de alguns jovens heróis. O Gustavo Franco, quando pegou logo no início da estabilização do real, ainda sem dimensão fiscal, também sem as metas ainda, ele agarrou o touro à unha, enrolou com o touro no chão, transferiu renda para o lado errado, mas no farmal era parte do combate à inflação. Eu sei porque eu estava do outro lado da cerca. Eu pegava o excesso do dinheiro do lado de lá. Porque realmente é uma coisa de doido. Você botar a taxa de juros de 60%, 70%, 80%, um americano com Fed Funds a .25 precisaria de 280 anos para ganhar o que o brasileiro ganhava em um ano. Não faz sentido. E sem risco cambial, porque o governo estava comprando reservas. Então não tinha risco cambial nenhum. Você podia fazer arbitragem tranquilamente. Então nós fizemos todo tipo de barbaridade pela ausência da dimensão fiscal. Mas dito isso, nós fomos aprendendo, fomos trabalhando, criamos os parâmetros institucionais, a instituição amadureceu e hoje temos que celebrar nessa casa uma conquista de aperfeiçoamento institucional extraordinário. Nós temos um Banco Central Independente. Nós conquistamos um Banco Central Independente ao longo do tempo. Um autônomo, um não autônomo. As pessoas não gostam de usar independente. Mas o que interessa é a força da ideia em si. A preservação do poder de compra da moeda, do valor das aposentadorias, do valor dos benefícios, a estabilidade do mercado financeiro. Quer dizer, essa conquista nós temos. O Brasil tem uma moeda forte. O Brasil tem uma moeda decente. E foi uma conquista difícil. Primeiro começou com alguns indivíduos, depois ela foi se institucionalizando. E hoje eu tenho aqui a satisfação de estar celebrando essa passagem de cargo, que é, na verdade, uma homenagem a essa conquista brasileira. O Ilan, que fez um extraordinário trabalho em amansar e devolver à jaula o bicho que tinha fugido por algum tempo. E o Roberto, com certeza de que vai assumir isso e que deverá ter o amparo fiscal. Então, eu passo agora a breves elaborações sobre essa dimensão fiscal. Nós estamos atrasados, quatro décadas pelo menos, nesse combate frontal. É verdade que chegamos à lei de responsabilidade fiscal, fiscal, mas os planos econômicos nunca refletiram esse apoio explícito à ajuda dessa dimensão fiscal. Ela é sempre um pouco, não, vamos zerar o déficit aqui um pouquinho, o déficit operacional, vamos segurar um pouquinho. Não, vamos fazer uma declaração de intenções proporcional ao desafio. Em vez de estabelecer metas que sejam relativamente fáceis, vamos usar o que o setor privado usa, que é o Big Bowl Targets, quer dizer, vamos botar metas impossíveis e vamos trabalhar, e o espírito do time é esse, quer dizer, vamos zerar em termos de caixa o déficit de centro. Vai ser difícil, tudo bem, vai ser difícil, mas vamos fazer o máximo possível. Então, o Salim tem lá a meta de privatizar 20 bilhões de dólares, nós vamos tentar a reforma da Previdência, ao mesmo tempo vamos partir para concessão para a sessão onerosa, vamos espremer o máximo possível para o Tesouro, e vamos ver o que a gente consegue. Se der tudo errado, a gente der metade do que era a meta original, está bom, nós fizemos um progresso. E já com as reformas estruturantes para frente. A primeira grande reforma é a reforma da Previdência. Eu vou fazer um esclarecimento, todo mundo entender, tem essa conversa, e tenho recebido, eu tenho, eu estou muito convencido que nós vamos conseguir fazer o que temos que fazer. Quer dizer, eu tenho, ao contrário do que são as coisas que às vezes vejo por aí circulando, só tem 50 votos, vai ser muito difícil, não é o que eu tenho experimentado. Pode ser que eu esteja conversando com gente muito experiente que sabe como trabalhar aqui e eu não sei ainda. Mas o que eu tenho visto não é isso, eu tenho visto um extraordinário sentido de cooperação. Presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, presidente do Senado, Alcolumbre, quem vai interpretar a PEC, que é o Supremo. Eu tenho conversado também com o ministro do Supremo, particularmente o ministro de Estófoli. E o diagnóstico é relativamente claro e simples. O problema da Previdência está aí, sobem engolfadas de 40 bilhões todo ano, o número em si absoluto chega a quase 700 bilhões e esse é o primeiro a ser atingido. O teto não para se não tiver as paredes ao lado, que são essas reformas. O teto cai. E entre abrir mão do teto, deixar furar o teto ou partir para desvinculação, desindexação, desobrigação e descentralização dos gastos, nós vamos duplicar o combate. Durante a nossa conversa, o grupo conversa sempre o seguinte, no retreat and no surrender. We made our promises, always remember. Então, o time sabe o seguinte, nós entramos para fazer um trabalho, nós vamos fazer o trabalho, nós não vamos recuar. Agora, nós entendemos que quem decide é o Congresso, quem decide é o Presidente. Nós vamos dar o máximo de nós. E vamos mandar as reformas, tem que ser feita. Então, quando dissemos que a reforma da Previdência pede um trilhão, o raciocínio é muito simples. Tem duas dimensões aí, a contemporânea e a intertemporal. Precisamos de um trilhão para ter potência fiscal suficiente para pagar uma transição em direção ao regime de capitalização. Isso é como um foguete, lançamento no foguete. Até escapar da força de gravidade, sai com potência. Depois, se escapar da força de gravidade, você lança o outro, é fácil. O sistema de capitalização vai ser fácil lançar, se esse tiver potência fiscal suficiente para pagar o período em que os mais jovens começam a fazer a transição para o outro regime. Então, isso está bem desenhado, está bem simulado e por isso que a gente precisa de um trilhão. E o que eu digo normalmente para todos os meus interlocutores é simples. Vocês não vão derrotar a equipe de economia, o projeto do pau, não existe isso. O que existe é o seguinte, vocês vão derrotar seus filhos e letos. A geração contemporânea tem uma responsabilidade. Vocês estão nos teres de repartição que quebrou, faliu, antes da população envelhecer. Vocês querem trazer seus filhos para isso? Quer dizer, você pula de paraquedas, seu filho entra no mesmo voo condenado, indo para alto mar sem combustível, traz o seu paraquedas. Você pula e ele vai para o inferno. É isso que essa geração quer fazer? Ou essa geração tem a coragem de pagar o custo de um trilhão? Vamos pagar um trilhão. Quer dar um pouquinho mais para as moças, aposentarem mais cedo? Tira dos militares. Quer dar um pouquinho mais para o militar para a moça? Tira do rural. Mas é uma decisão entre contemporâneos de não abandonarem as futuras gerações ou não as encapsularem na mesma armadilha em que nós caímos. Nós precisamos libertar as futuras gerações. E essa é a segunda dimensão. É o compromisso intertemporal. Me dizia outro dia um político, mas e se o Congresso desidratar e vier só 500? Problema nenhum. Vocês acabaram de condenar filhos e netos. Problema nenhum. Não lança o capitalização e fica no sistema antigo. E depois, quando estiver bem velhinho, pensa que seus filhos vão ter o mesmo destino. Vão estar brigando a borda do avião para ver quem fica com a comida, porque o avião está caindo. Então, eu acho que essa é a escolha e o nosso papel é explicitar essa escolha para a sociedade brasileira e o Congresso vai ter que tomar essa decisão. Se der acima de um trilhão, eu vou dizer assim, estamos numa geração de pessoas que são responsáveis intertemporalmente, têm a coragem de assumir o compromisso e assumiram esse compromisso de libertar filhos e netos de uma maldição previdenciária. Sem botarem menos, eu vou dizer assim, eu preciso sair daqui rápido, porque esse pessoal não é confiável, não ajuda nem os filhos. Então, o que será que vão fazer comigo aqui? Certo? Bom, então, eu acho que esse é o primeiro grande desafio, essa reforma previdenciária e eu acho que nós estamos bem encaminhados, tenho conversado muito e aí entra a segunda coisa, que também às vezes fica uma confusão danada, o Pacto Federativo, duas ao mesmo tempo e tal, o que está acontecendo? Não, é simples. Nós temos um programa abrangente, a primeira grande despesa é a Previdência, nós atacamos com a reforma da Previdência, porque nós queremos manter o teto. Então, nós atacamos com a reforma da Previdência. A segunda grande despesa são os juros da dívida. Por essa descoordenação entre política fiscal e monetária, a dívida entrou em bola de neve, estamos com 4 trilhões, a despesa de juros quase 100 bilhões de dólares ao ano, nós reconstruímos uma Europa ao ano sem enriquecer, é fascinante, uma Europa foi reconstruída com esse dinheiro, nós não conseguimos sair dessa armadilha de baixo crescimento, mesmo gastando um plano Marshall por ano. Isso mostra a potência, a riqueza do país e, ao mesmo tempo, a inoperância, a ineficácia dos investimentos. Como estão mal alocados? Porque, como disse o Roberto, os mercados de crédito todos são dominados, são estatizados. Uma meta nossa é desestatizar os mercados de crédito, aumentar a eficiência de alocação e acumular mais recursos quando você migra para um sistema de capitalização. A democratização de poupança, aumento de eficiência, acumulação de capital mais rápida, o ato, inclusive, de educação financeira de jovens, famílias mais pobres, que aos 16, 17 anos vão ter o primeiro emprego e já vão receber sua caderneta de poupança, entre aspas, móvel, com mobilidade, vão aprender a poupar, vão, ao longo do tempo, desenvolvendo essa preferência e com mobilidade, podendo variar de investidores e gestores numa nova indústria previdenciária. Há precedentes, nós sabemos disso, conhecemos os sistemas que funcionaram assim e os resultados foram muito bons, embora hoje, fruto da própria riqueza, haja reclamação que a poupança é baixa. O Chile tem hoje uma renda per capita de 25 mil dólares, o Chile era mais pobre que Venezuela, e aí hoje se reclama que a aposentadoria não é tão alta quanto a renda média. Pô, que problema bom, né? Cresceu 30 anos, democratizou poupança, não teve mais greves, só tem greve de estudante, porque quer universidade de graça, mas greve de trabalhador não teve mais, porque houve uma democratização da poupança, as pessoas aplicam, os trabalhadores têm investimentos nas empresas. Então, nós estamos indo nessa direção. A segunda grande despesa, que era esses juros, a noção habitual é que não há o que fazer, porque os juros estão lá, não há como mexer nisso. Falso. Você tem que trabalhar através do balance sheet, através da reestruturação patrimonial, como qualquer empresa. Eu me lembro na época que eu defendia esse tripé, o câmbio flutuante, o Banco Central Independente, a privatização acelerada para criar um regime também, uma reforma e um regime fiscal sustentável. A época que eu fiz a conta a primeira vez, era 89, na campanha do Afif, se você privatizasse tudo, você zerava a dívida pública federal imobiliária interna, eram 60 bilhões de dólares, é inacreditável, quer dizer, o Brasil, se vendesse tudo, zerava a dívida, vocês imaginem. Durante a campanha, agora eu fiz as contas de novo, a gente pagava só 17%. O Salim está todo animado, que ontem ele fez as contas e já deu 1 trilhão 250, só de participação nas estatais. Listadas 750, todas elas juntas, 1,250. Quer dizer, mais do que, quando eu falei durante a campanha que talvez chegasse a 1 trilhão, disseram, não, está fazendo conta que não existe. Então, as últimas contas são 1 trilhão e 200 já. E still counting, porque vai melhorando, vai melhorando, vai subindo. Fora os 700 mil imóveis, do outro lado, que são outro quase 1 trilhão também. Então, nós realmente podemos, com uma boa gestão de ativos e passivos, reduzir substancialmente a dívida interna, que é um objetivo nosso, na segunda grande rubrica de despesas públicas. A terceira é o custo da máquina em si, mas aí também há informações reconfortantes. 50% se aposenta nos próximos 4 ou 5 anos. Então, se digitalizar, se começar a trabalhar a coisa direito aí, vai dar uma emagrecida boa no setor público brasileiro, o que é bom. É um desafio de produtividade, de eficiência, de digitalização. Nós vamos nessa direção também. É o custo da máquina. E como atacar isso tudo? Bom, esses, então, eram os primeiros três grandes gastos. Agora, além disso, nós nos propusemos a fazer a reforma dos impostos. O Brasil está asfixiado pela complexidade do sistema tributário e pela alta. Quando você chega num lugar e tem 1 trilhão de contencioso de impostos e mais 300 bi de desonerações, tem algo errado. Quer dizer, tem dois tipos de contribuintes, o que não paga e vai para o contencioso e o que está desonerado. Esse tem lobby e conseguiu pular fora. Está errado. Se os impostos fossem mais baixos, tinha menos contencioso e tinha menos desoneração. Então, nós vamos nessa direção também, vamos reduzir as alíquotas médias, vamos baixar e horizontalizar. Vamos também abrir economia, mas é aquilo, não dá para abrir, isso é com 50 impostos diferentes, juros altos, isso e aquilo. Abrir é condenar o brasileiro a virar um churrasquinho de chinês. Então, tem que abrir, primeiro faz a sua parte, reduz um pouco. Então, a nossa abertura, em vez de ser linear, vai ser exponencial. Abra um pouquinho no início só para dizer que está abrindo, mas não abriu nada. Depois abre mais um pouco e no final abre tudo. Mas, primeiro, você tem que desonerar substancialmente o empreendedor brasileiro. Então, nós estamos trabalhando nessas dimensões e quem dá o timing é a política, não somos nós. Então, o Salim está doido para vender estatal. O presidente fala, não pode vender agora, ele vai vendendo subsidiário das estatais. Aí você fala, bom, agora vamos abrir economia. Não pode ainda porque não reduzimos impostos. Tudo bem, então vamos reduzir os impostos. Mas não pode reduzir os impostos agora, senão você tem um problema na Câmara hoje, porque tem um déficit fiscal, ninguém acredita ainda que vai zerar o déficit, como é que a gente faz e tal. Então, a prova previdenciária é primeiro. Então, primeiro, first things first, manda primeiro a reforma previdenciária. Agora, se também o político achar que é razoável ele ficar um ano fritando no sol com um tema desagradável, não é bom, não é um bom protagonismo. Quem sabe você não dá uma outra coisa para ele aí chamada pacto federativo. Que negócio é esse? Todos os prefeitos estão quebrados, todos os governadores estão quebrados, está todo mundo quebrado. Só que a União tem capacidade de emitir dívida, os outros não. Ora, e isso vem ainda do governo militar, a centralização de recursos, de poderes, tudo lá em cima. Nós, como nos perdemos aí durante o combate à inflação, perdemos muito tempo e criamos custos financeiros exagerados, federalizamos bancos, estaduais, etc., acabamos criando contribuições não compartilhadas. Essas contribuições não compartilhadas praticamente jogaram ao mar estados e municípios e a federação se salvou. Agora está todo mundo quebrado, vem todo mundo. O mau sinal é o seguinte, pô, está todo mundo quebrado. Qual é a grande notícia? Eu acho que eles vão entender o nosso problema agora. Todo mundo está no mesmo barco. Não interessa se eu estou conversando com o governador de Grande Norte, que é do PT, ou agora há pouco tempo o governador do Piauí, que é do PT também. Todo mundo fala a mesma língua. Estou quebrado. A frase é igual, independente do partido. Todos eles falam a mesma língua. Eu adoraria receber um pouquinho de recurso. Eu falo, nós também, todo mundo. Se aprovar as reformas, tem recurso. Vai ter recurso ali para frente, porque nós queremos descentralizar. Então, é a própria política e a própria pressão da classe política que nos fez empurrar o tema do Pacto Federativo. Então, é o seguinte, olha, vamos fazer as reformas juntos e, se fizermos juntos as reformas, nós vamos poder descentralizar. Dali para frente, nós vamos descentralizando. Vamos criar um programa que eu brinco, estou chamando de Plano Mansueto, porque ele está sentado lá em cima, que é o balão de oxigênio, só para o cara respirar ou então ficar com o canudinho, buscando um pouco de ar, enquanto a reforma estrutural não vem. Assim que vier a reforma estrutural, nós começamos a descentralização de recursos. E eu acho que o que interessa é fazer a coisa certa. O Brasil, desde o Plano Cruzado, lá atrás, fez com extrema precisão a coisa errada. Quer dizer, a nossa capacidade de controlar no detalhe a explosão é algo que me impressiona bastante, é quase prussiano. Quando nós chegamos aqui, começamos a olhar a capacidade das pessoas que tem aqui em Brasil. Extraordinário, tem técnicos aqui da melhor qualidade possível. Você fala, como é que esse processo pode estar se desvirtuando tanto? Aí você vê, os caras, você pega a SESC, lá está cronometrado, assim, olha, o déficit ano que vem vai ser 12 milhões, agora vai ser 18, agora o consolidado das estatais, quando a gente olhou lá atrás, agora já reverteu. O próprio governo Temer, no final, fez uma reversão importante. Mas você olhava assim, tinha a projeção perfeita, se um grampo mexer, está escrito lá, vai mexer o grampo e o buraco está indo para 40. A única coisa que era certa é que o buraco aumenta o tempo inteiro e os gastos aumentam o tempo inteiro. E controlado com a... Eu nunca vi o caos tão bem monitorado. É no detalhe. Eu prefiro outro approach. Eu prefiro vagamente fazer a coisa certa do que a coisa errada com muita precisão. Então, a nossa inspiração no time é essa. O time é o seguinte, nós vamos fazer a coisa certa. Pode demorar um pouco, pode doer um pouco, nós vamos insistir, mas vamos fazer a coisa certa. E a coisa certa hoje é relativamente simples. Não é o Brasil todo que está doente. Foi o setor público que quebrou e quebrou por excesso de gastos. Chegou a quase 45% do PIB. Então, é lá que tem que ser o ajuste. A grande vantagem é que você não precisa cortar, matar, ninguém. Eu, quando era mais novo, eu estava doido para cortar. Agora, não. Você aprende o seguinte, tem 3% de crescimento aí, 4% de inflação. Se você conseguir segurar os gastos um ou dois anos, dois anos. Não há crise fiscal que dure mais do que dois anos. Se você fizer a desindexação, desvinculação, desobrigação. E eu dizia isso para alguns políticos e com a aprovação deles, que é o seguinte, olha, a nossa história tem sido uma história de lutar todo ano contra uma crise que dura 10 anos, 15, 20, 30 anos. Vamos fazer o seguinte, desindexa, desvincula, desobriga, faz isso. Vamos ver o que acontece. E vamos para um mecanismo do tipo o seguinte, teve um acordo político? Teve. Ótimo, teve um acordo político. Não, não teve. Não teve. Não precisa nem fazer o shutdown americano que para de pagar tudo. Não precisa parar de pagar. Paga o que gastou o ano passado. Se você fizer isso, nenhuma crise dura mais do que um ano e meio, porque o PIB cresce, a inflação vem, nominalmente o Brasil incha. E você se obrigou a cumprir o orçamento no ano passado? Quer dizer, vai ter que ser, vai ter que trabalhar muito para fazer uma crise. Vai ter que fazer besteira assim seis anos seguidos. Porque se você distrair um ano, o que eu digo com muita convicção é o seguinte, se não fizer nada, a crise acaba. Tem que trabalhar muito para fazer a crise de novo. Porque está desindexado, está desobrigado, está desvinculado, está tudo parado. Nominalmente o mundo segue. Você só se obriga. Você não pode. E por que que essa crise é difícil debelar? Porque quem legisla, quem julga e quem opera não sente os efeitos. Como é que o país vai ter meia inflação se você tem o seu salário indexado, você tem a garantia do emprego, tem estabilidade, tem tudo. Basta o servidor público normal virar um cidadão. Você vira um cidadão como os outros, a crise acaba em um ano. Porque ele está aí na situação de todo mundo. Qualquer lugar do mundo não tem inflação por razão muito simples. Eles falam assim, perdi salário. Se tiver uma inflação 3% na Alemanha, as pessoas perdem salário, perdem aposentadoria. Ninguém perde nada no Brasil. Ninguém não. Oito milhões de pessoas não perdem nada no Brasil. Os outros 200 milhões perdem tudo. Então, basta isso. Nós estamos usando esse princípio de equidade, de redução das desigualdades, de remover privilégios. Há algo mais democrático que isso? Quem seria contra isso? Essa é a pergunta que está no ar e Brasília vai responder. O Congresso vai responder essa pergunta. Então, nós estamos muito tranquilos. A interlocução tem sido excepcionalmente boa. A classe política reconhece que ela tem que assumir o protagonismo. Quem controla o orçamento? Qualquer lugar do mundo, a classe política é eleita, democracia representativa, ela controla os orçamentos públicos. No Brasil, o cara é eleito, 96% do dinheiro está carimbado, não tem nada para fazer. Aí vai fazer besteira. Aí acaba correndo risco de ser preso no segundo mandato, terceiro mandato. Acaba dando problema ali na frente. Não é muito melhor recuperar o controle sobre os orçamentos públicos e fazer o que tem que ser feito. É isso, tem que ser feito. Não tem sentido. Eu perguntei várias plateias aqui, eu tenho certeza que eu perderia, eu não vou perguntar. Eu pergunto sempre, eu chego, eu estou com... Quem é o ministro da Fazenda da Alemanha? Silêncio. Quem é o da Suíça? Silêncio. Agora, do Brasil, todo mundo sabe. Por quê? Não devia saber. Devia ser desimportante. No Brasil, todo mundo sabe o nome do... Ah, o governador da Califórnia. Ah, aquele autoreofilista, o Schrodinger. Quem é que é o presidente da República? Ah, é o Reagan, artista de televisão. Todo mundo sabe a vida do político. Ninguém sabe quem é o ministro da Fazenda, secretário de Tesouro. A gente sabe, os especializados sabem. Mas os que não são especialistas não sabem. Porque não é importante. É uma federação funcionando. Você sente a presença do Estado. O dinheiro está lá embaixo. 70% está na base, 20% está nos estados e 10% lá em cima para fazer a internet, frota do Pacífico Sul, uma coisa ou outra. Mandar um cara à lua de vez em quando. É um pouquinho lá em cima. Aqui é o contrário. O dinheiro está todo em cima. Você manda um cara à lua todo ano. Você faz transposição do Rio e Amazonas. Você faz um estádio para o seu time. Você gosta de dois ou três países. Você manda fazer porto lá com dinheiro de brasileiro. Aí você traz o cara para fazer uma refinaria no Brasil. Gasta 20 bilhões. A estimativa era 2. Você gasta 20 bilhões. Se chegar lá, não tem nada. Mas está bom. O presidente tem poder. O presidente faz qualquer negócio. Capitaliza um banco de desenvolvimento em 500 bilhões e ele dá dinheiro para um empresário amigo. O cara vira a maior empresa de proteína do mundo. Basta você olhar para um cara e é você. Pronto, escolheu, foi embora, subiu. Nenhum presidente pode ter esse poder. Esse poder tem que ser limitado, descentralizado para uma federação funcionar. Então, nós temos que devolver esses orçamentos para a classe política e falar, olha, trabalha por aí, para. 26 governadores, mais o Distrito Federal, todo mundo correndo atrás de ministro. Que história é essa? Que história é essa? O ministro devia ser pequenininho. O ministro é coordenador. O ministro da Educação é um coordenador. Ele é o secretário executivo da reunião dos secretários estaduais de educação. É isso. Melhores práticas, trocando ideia e tal. A classe política vem, o legislativo vem, vota no Congresso o nosso orçamento. É o nosso State of the Union, mais a descentralização, como é que vai ser o dinheiro para estados e municípios. Aí entra o executivo. O executivo é governador, o executivo não é. Tudo isso é deformação nossa. Esses organismos que a gente vê, o Ministério da Cidade. Cuida de quê? Não, cuida de transporte urbano, disso daqui. Eu pensei que fosse o prefeito que cuidasse do transporte urbano. Não, não, é para criar ali um nicho político, o dinheiro vai para lá, voto lá. Isso são disfunções da atividade política. O executivo são os executivos, é o governador. O governador de Minas Gerais é como se fosse o presidente da França, do mesmo tamanho. Então, São Paulo é a Alemanha, Rio de Janeiro é a Espanha. O dinheiro tem que ir para lá, o dinheiro tem que ir onde o povo está, para a base. Nós temos que descentralizar. Vai ser difícil pegar o que está aí, descentralizar um banho de quebrada, está tudo quebrado, inclusive a União. Você vai descentralizar o quê? Mas tem coisa vindo por aí, a cavalaria está chegando, tem aí o pré-sal, o pré-sal vem aí. Os leilões vão ser um sucesso. Aliás, essa sexta agora tem os 14 aeroportos, vão ser um sucesso. Final do ano tem leilão de petróleo, vai ser um sucesso também. Muito interesse lá de fora em entrar. O Brasil virou uma fronteira de crescimento, porque todo mundo parou. O Brasil está sempre na contramão, quando todo mundo está indo para a clínica de reabilitação, o Brasil está saindo. É assim, tem sido assim, a economia de dimensão continental tem sido assim. Então, mais uma vez vai ser assim, o mundo parando e a gente começando a andar. Nós fizemos um crowding out aí enorme do sistema, da parte de infraestrutura, porque os militares fizeram justamente infraestrutura, depois saíram, os civis vieram, carimbaram o dinheiro. Trinta anos depois, nossa democracia é madura. Não precisa de dinheiro carimbado, a classe política que tem que decidir. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Estão tirando a escolha de ninguém. Estão me tirando a minha capacidade de gastar educação. De jeito nenhum. Você pode triplicar o gasto em educação. Estou te dando a liberdade. Se você quiser, se quiser inclusive, repete. Fala assim, eu prefiro ficar no regime que o meu dinheiro está carimbado. Ok, vai ser atendido. Ou seja, só quem assinar a favor é que muda. Quem quiser, fica com dinheiro carimbado. Eu quero ficar carimbado. Fica animado. Eu gostaria de mudar. Por favor, entra aqui e vota a favor. Tem que ser assim. A classe política tem que assumir o protagonismo. Tem que parar de vir com o Pires na mão, pedir um dinheirinho para ver se pega uma embaixada, uma direção, não sei aonde. Tem nada disso. Vem aqui, pega o orçamento, trabalha o orçamento o ano inteiro, vota o orçamento. Se não tiver acordo, resolveu a crise fiscal. Não teve acordo, não. Repete, do ano passado. Acabou. Um ano e meio, acabou a crise fiscal. Então, eu estou aqui no Banco Central, celebrando a vitória do Banco Central e, ao mesmo tempo, deixando no ar o seguinte. Eu gostaria que a reunião do Conselho Fiscal da República fosse mais importante que a do Copom. Eu gostaria que a cada dois meses tivesse uma reunião, onde está lá o Conselho Fiscal da República. Mansueto é um bom candidato para presidir o Conselho Fiscal da República, logo no início. E senta lá e hoje sai aquela fumacinha. O Banco Central decidiu subir 0,25 com viagem alta. Beleza. Eu gostaria de ver um painel, que é o Conselho Fiscal da República, dizendo, olha, está tudo dentro das metas fiscais. A União está indo bem, as estatais estão com esse problema aqui. Minas Gerais saiu da rota, tem um problema lá, vamos conversar sobre aquilo. E a classe política monitora, vota pela execução e monitora governadores, prefeitos, se estão executando. E o dinheiro vai para a base. A função do deputado não é vir aqui e arrumar uma boquinha na FUNAI ou no BNDE ou no BNH. Não é nada disso. A função é descer com o dinheiro para a base. Leva lá, votamos não sei quanto para a base, o dinheiro desce e você emenda nisso numa política, numa reforma política, com o voto estrital misto, do jeito que você quiser. Mas, realmente, quem é o bom deputado? O cara que veio à Brasília, votou os recursos e levou para a base os recursos. E não o cara que veio aqui e arrumou um negócio qualquer numa estatal para favorecer. Não, não tem nada disso para financiamento da campanha, não tem nada disso. É outro mundo. Nós sabemos que a velha política morreu. Nós não sabemos qual é a nova. Não é um presidente que vai fazer, um indivíduo sozinho. Não é, muito menos um economista pode ter essa pretensão. Nós só podemos esclarecer o conflito por recursos e dizer o que nós esperamos que seria a solução para esse conflito. Agora, quem tem que assumir o protagonismo é a classe política mesmo, tem que dar um passo à frente e falar entendemos, vamos lá, cria o Conselho Fiscal da República, é o seguinte, a votação é do orçamento mesmo, é isso que nós vamos votar agora, vamos descentralizar assim. Ah, mas hoje você vai tirar o dinheiro do Ministério e tal para... Não, 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 não mexe hoje, não. Pega o pré-sal. Está calculado entre 500 bilhões e 1 trilhão de dólares para os próximos 15 anos. Vamos supor que todo mundo mentiu, são só 400 bilhões de dólares, até abaixo do lower band. Vamos supor que é só 400 bilhões de dólares. Pô, até é um dinheirinho bom, não é? Para os próximos 10 anos, acho que dá para dinheiro para Piauí, Paraíba, para todo mundo. Dá para todo mundo fazer um futuro diferente, um futuro diferente. Onde a União entende que aqui em Brasília são quadros de qualidade, de excelência, como é o Banco Central. É pouca gente, bem paga, em vez de uma opção de gente mal paga. Pouca gente, bem paga, bem paga, não sei se está bem pago aqui. Bem paga. Tribunal, mesma coisa, Tribunal de Contas da União. Logo que eu cheguei aqui, um ministro me pergunta, o que você acha? Nós aumentamos 16%? Eu falei, você está perguntando como ministro Bolsonaro ou como pessoa física? Pessoa física. Pessoa física, acho isso um traje, isso é um absurdo. Como é que você dá um aumento desse? No momento todo mundo está apertado, como é que pode um negócio desse? Como ministro? Nada a dizer. Acho até que recebem pouco. Pensando bem, o ministro da Suprema Corte ganhar, depois do aumento, 36 mil reais, líquido de imposto dá 20 e poucos, é muito pouco. Agora, se tivesse, de repente, menos enturragem, aquele negócio todo, quem sabe todo mundo ganhar mais um pouco. Era um centro de excelência. Que é como deve ser o Estado. Aqui é o centro de excelência. Aqui é o centro de excelência. São os melhores, são os mais votados, são os mais técnicos. Aqui pensa-se o Brasil. Mas a execução do Brasil é descentralizada. É lá embaixo. Você pensa aqui, mas quem executa é lá embaixo. Então, esse é o desafio que está à nossa frente. Eu tenho tido muita colaboração. Eu não tive nenhuma conversa que eu considere desagradável ou não republicana. Nenhuma. Não teve ninguém que chegou e falou, não é. É conversa sempre, mas como é que a gente pode ajudar? Está aqui o senador Bezerra. Como é que podemos ajudar? Mas não podemos acelerar isso. Como é que vamos fazer isso? Quer ir lá dar um depoimento? Não quer? Espera um pouco. Quem vai fazer o timing dessas medidas? A classe política. Nós só temos aqui uma receita e vamos aplicando o que não precisa de legislação. O que precisar de legislação, o Pacto Federativo vai ser agora. Ora, essa é uma ferramenta. Se prometer descentralizar recursos para estados e municípios, que é, na verdade, a tangibilização de uma República Federativa, se isso é uma ferramenta para acelerar a Previdência, onde vocês vão cortar despesas e vão ver recursos disponíveis chegando ali na frente, inclusive onde o Plano Mansueto dá um balão de oxigênio para você respirar enquanto as reformas vêm, vamos carregar os dois. Prestigiamos a Câmara com a reforma da Previdência, prestigiamos o Senado com o Pacto Federativo e transita os dois ao mesmo tempo. Não, não, não. Politicamente isso atrapalha, porque se não começa... Ok, tira, guarda no bolso. Quando vocês quiserem, vocês usam. Mas essa é uma agenda positiva. Então, nós temos essa agenda positiva. E eu terminaria só dizendo o seguinte, aqui é uma celebração particular de uma instituição com um desempenho histórico, bonito, uma conquista nossa, que começou com heróis individuais e agora está virando um legado institucional, só que esse avanço está ocorrendo em várias dimensões, ao contrário do pessimismo que existe e as paixões da eleição levaram uma imagem muito ruim nossa lá para fora, porque muita paixão na eleição. O que aconteceu é que o nosso quadro democrático está se revelando extraordinariamente robusto. Nós fomos para duas hiperinflações votando a cada dois anos, nós aprendemos da forma mais difícil que a política monetária era importante, primeiro sem um apoio fiscal tão forte, com juros muito altos, agora aprendemos que a parte fiscal é importante, aí fomos para a lei de responsabilidade. A conquista institucionária é tão forte que na hora que um presidente da República transgrediu, perdeu o mandato pela lei de responsabilidade fiscal, isso é uma conquista extraordinária. Isso é uma conquista extraordinária. E eu vejo poderes independentes, primeiro um legislativo que fez o impeachment à direita, fez o impeachment à esquerda, o executivo pensou em comprar a influência parlamentar, despertou o judiciário, está virando uma coisa impessoal. Existe massa crítica, sai um extraordinário presidente do Banco Central, entra outro extraordinário presidente do Banco Central, porque tem massa crítica no país. Isso não era assim no tempo que o senador me perguntava, tem algum risco de melhorar? Então, eu acho que agora a pergunta é o contrário. Tem algum risco de piorar? Porque está melhorando. Institucionalmente, o Brasil está melhorando. Está tudo ficando realmente mais, a percepção é geral. A própria reforma da Previdência, dois anos, três anos atrás, não havia essa percepção que existe hoje na mídia, inclusive, de que é a hora de fazer e que nós temos que fazer. A pergunta é hoje se desidrata muito, desidrata pouco e tal, mas todos acham que ela vai acontecer. Então, eu deixaria palavras de esperança num futuro melhor e, mais do que esperança, confiança. Porque eu acho que o que melhor descreve o processo brasileiro hoje é a dinâmica de uma grande sociedade aberta. Nós éramos uma democracia emergente, enfrentando desafios. Nós tínhamos que carimbar dinheiro para mostrar que queríamos que o dinheiro fosse para a área social. Depois de 20 anos de infraestrutura, a classe política resolveu carimbar. Acho que já somos maduros o suficiente para descarimbar o dinheiro. E a classe política assumiu o protagonismo e as responsabilidades e atribuições. Não adianta dizer, olha, está ruim porque está escrito na Constituição. Ora, é a sua Constituição. O Congresso é responsável por isso. Façam uma proposta de emenda constitucional e assumam a responsabilidade e o protagonismo. Eu tenho certeza que esse é o caminho. Obrigado a todos.